A enfermagem atua nos mais diversos serviços da área da saúde e para fazer a diferença é preciso ser um profissional bem preparado para atuar de forma técnica, com conhecimentos e habilidades específicas e o principal, com formação humana e valorização da vida. O Claretiano oferece curso de enfermagem nas modalidades presencial e à distância. Na modalidade presencial, aulas de segunda a quinta-feira no período noturno, na modalidade à distância, aulas práticas presenciais, sala de aula virtual com encontros online com professores qualificados. E nas duas opções, os alunos fazem estágios supervisionados presenciais em hospitais e unidades básicas. Tudo isso com uma estrutura completa para você desenvolver suas atividades e evoluir o seu talento. O enfermeiro é indispensável na atenção básica, nos hospitais, no atendimento pré-hospitalar, nas unidades de urgência e emergência e ainda de forma autônoma, através da organização de centros de atendimento de enfermagem, realizando atividades assistenciais, educativas e domiciliares. Oportunidades que estarão abertas a você, que tem o sonho de seguir carreira na enfermagem ou se já trabalha na área da saúde e deseja crescer ainda mais. Escolha a formação completa no Claretiano, faça já a sua inscrição. Se já é inscrito, matricule-se e comece agora a realização do seu sonho. Obrigada.